A palavra de Deus, o Evangelho, dê para Deus o que é de Deus, dê ao seu próprio coração, dê a sua vida. Quando o cristão der um banquete, casamento, festa de 15 anos, Natal, essas festas todas, então não deve convidar os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos ricos, mas os pobres, os mancos e cegos, Lucas 14, 12 a 13. Então o que acontece aí nas grandes festas? Convidam-se só os amigos, os amigos íntimos, principalmente os amigos que você oferece para ir na festa e quer ganhar presente, você convida essas pessoas. No reino de Deus é o contrário. Jesus diz, convide aqueles que não podem te dar nada, porque você vai receber a recompensa de Deus, já que eles não podem te recompensar, você será recompensado por Deus. Olha só como é que é o contrário, a inversão de valores que existe. Deus ensina uma coisa, nós fazemos exatamente o contrário do que Deus ensina. Então você vai dar uma grande festa, você quer comemorar aí alguma coisa, olha que coisa maravilhosa. Chame aqueles pobres, cegos, mancos, pobres, aqueles que não podem te recompensar de jeito nenhum, aqueles que não podem te convidar depois para uma festa na casa deles, aqueles que não podem te dar nenhum tipo de presente. Convide essas pessoas e você terá uma recompensa de Deus. Então, esses são valores básicos que existem no Evangelho. Vamos ver alguns valores nas epístolas. Olha, 1 Coríntios 10, 31 diz, fazer tudo para a glória de Deus. Então devemos fazer tudo, não para a nossa glória, como o mundo faz. As pessoas querem se gloriar, querem aparecer. Veja nessa época de política, a pessoa diz, ah, eu fiz isso e eu fiz aquilo, ah, eu fiz isso e fiz aquilo, eu estou fazendo isso e não sei o que. Tudo para a glória própria. Já a Bíblia diz, faça tudo para a glória de Deus. Quem deve ser glorificado e exaltado é Deus. O que essas pessoas têm feito para Deus? Nada. Então, exatamente o contrário do que Deus ensinou. Depois, fazei tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus. Colossenses 3, 17. Então, fazei tudo em nome de Jesus. Ou seja, você está fazendo a obra de Deus. Em nome de Jesus, você deve estar na autoridade de Jesus. O que Jesus faria? Será que Jesus andava aí mentindo, enganando, roubando, tendo proveito próprio para as coisas? Não, tudo fazia para que Deus fosse engrandecido. Fazer de todo o coração, como ao Senhor. Colossenses 3, 23. Então, tudo que vamos fazer, fazemos como se fosse para o Senhor, como se fosse para Deus. Não esperando nem recompensa por isso. Então, vamos fazer, esperando estar fazendo alguma coisa para Deus. Fazer o que é lícito e conveniente diante de Deus. 1 Coríntios 10, 23. Então, o que é lícito, o que pode ser feito. Então, nada contrário a lei ou normas de onde estamos vivendo. Então, fazer tudo que é lícito e é conveniente fazer diante de Deus. Sempre pensando, Deus está vendo, Deus está presente. Deus deve aprovar o que eu estou fazendo. Não dar escândalo ao mais fraco. 1 Coríntios 8, de 9 a 13. Então, devemos viver de tal maneira que não demos escândalo. Não fazer com que as pessoas deixem de ser crentes pelo que nós estamos fazendo. Se você está ensinando coisas antibíblicas, cuidado. Você pode fazer desviar alguém do Evangelho. Cuidado com isso. Não fazer nada em caso de dúvida. Romanos 14, 23. Então, você está em dúvida, eu vou fazer tal coisa. Você está em dúvida? Você consulta, o Espírito Santo mora em você. Você está em dúvida, eu devo fazer ou não. Faça um teste com Deus, pergunte para Deus. Mas não vá fazendo logo, sem perguntar para Deus o que deve ser feito. Depois, lembrar que vamos dar conta a Deus de todas as nossas obras. Romanos 14, 11 e 12. Eclesiastes 11, 9. Então, lembrar sempre, nós vamos dar conta. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, todas as nossas atitudes, tudo está diante de Deus. E nós vamos prestar conta de Deus. E tudo isso, um dia, nós estaremos diante de Deus. Ou no tribunal de Cristo, para os salvos, ou então, na condenação eterna, lá no enjuízo final, diante de Deus. Que é para as pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Evitar a aparência do mal. 1ª texto, na licença, 522. Então, evitar a aparência do mal. Parece que isso é mal. Parece que está errado. Eu acho que não deu fazer. Então, não faça. Então, não vá. Não fale. Não participe. Então, evite a aparência do mal. Então, não é por nenhuma coincidência que Jesus é chamado o verbo de Deus. Ele é o meio pelo qual Deus manifesta para nós a sua mente. O seu valor. Ele é Deus mesmo. Em seus atos, ele dá o exemplo de como Deus age. Em seus ensinos, ele mostra como Deus pensa. Então, essa mensagem entregue por Jesus no Monte da Galileia, mostra que ele é o mestre. Ele é o professor. É o próprio padrão de comunicação. É uma comunicação eficaz. Então, prendendo a nossa atenção, contrariando ousadamente a sabedoria do mundo, o serrão do monte é pungente, cheio de paradoxos. Toma-nos aí de surpresa e nos obriga a questionar nossas ideias e atitudes. Deus desafia os nossos conceitos até a raiz, mas o faz utilizando várias metáforas extraídas do dia a dia. De toda maneira, o sermão do monte demonstra a verdade da afirmação de Jesus de que falava as palavras que seu pai lhe deu. Como deve ter sido, então, emocionante, quando pregado pela primeira vez, esse sermão do monte. Que maravilha! Então, nós podemos ver que os valores que encontramos no sermão do monte são exatamente a antítese dos ideais do homem rebelde contra o Criador. São exatamente, então, o contrário do que pensam as pessoas sem Deus. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? Mateus 7, 28 e 29. Então, ele não estava ensinando o que ele não praticava, ele estava ensinando exatamente o que ele praticava. Então, quando o verbo se fez carne, ele foi capaz de falar com a autoridade que nenhum mestre mortal poderia atingir. Suas palavras tinham uma qualidade serena e sólida da verdade eterna. Talvez não haja testemunho mais eloquente da divindade de Jesus do que as palavras que seu pai lhe deu aí para falar. Os que, em obediência ao Evangelho, aceitaram a cidadania do reino do céu, ouvirão atentamente, então, o sermão do monte. E não só ouvirão, farão de coração o que ouvirem. Pois Jesus disse, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Mateus 7, 26. Se tivermos ouvidos, que possamos ouvir de verdade. Que tipo de ouvido? O ouvido espiritual. O ouvido sincero. O ouvido dedicado e entregue a Deus. Então, devemos ouvir e colocar em prática a nossa vida. Também um dos grandes problemas que existe hoje na inversão de valores são o crescente aumento de pastores como burocratas. Então, não são todos, é evidente, mas o que está acontecendo é essa, é uma verdade. Na Carolina do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos, foi constatado que o índice de divórcio entre os crentes e não-crentes era igual. Nos Estados Unidos, nos anos 1998, houve um movimento intitulado o verdadeiro amor espera entre os jovens cristãos. De 12 mil que assinaram o compromisso de não ter sexo até o casamento, cerca de 80%, mais ou menos, não honraram o voto que haviam feito. Hoje em dia, os pastores deixaram de ser referencial para a sociedade e passaram a ser meros burocratas que dirigem uma empresa. É duro ter que admitir que a coisa, de um modo geral, está funcionando assim. Então, é preciso voltar ao bom senso de termos pastores não afoitos a todo custo por resultados, ou seja, crescimento da igreja. É preciso ter pastores que pastoreiem as ovelhas. E um outro grande problema é que a credibilidade foi banida. Só 2% dos jovens que se dizem cristãos nos Estados Unidos, lêem a Bíblia e meditam nela. Dos adultos, somente 9% dos cristãos fazem o mesmo. Isso se refere àqueles que são assíduos aos cultos e trabalhos da igreja. São os denominados que nasceram de novo. Não está nesse índice os cristãos nominais. Então, precisamos hoje de pessoas mais altruístas e menos egoístas. Mais mártires, renunciando para o ministério. Pessoas que praticam respeito tanto para com Deus como para com o próximo. Os pastores hoje passaram de heróis para vilões, na visão da sociedade de um modo geral. Então, veja bem a inversão de valores que tem feito com a realidade cristã, com o que Deus gostaria que acontecesse. Então, os crentes passam muito mais tempo e nós podemos dizer que passam 90% do tempo.